Olá, nerdinhos, detudos, fãs de jogos. É o seguinte, para quem acompanha a live já sabe que finalmente no Hearthstone eu consegui pegar a lenda. Eu estou muito orgulhoso e muito embasbacado com este feito de ser finalmente um dos melhores jogadores de Hearthstone do mundo. Somente 0,5% dos jogadores chega nesse nível e é, para mim, uma emoção indescritível conseguir essa conquista. Nos outros meses eu já tinha tentado, postei um monte de vídeo ali no Rank 3, Rank 2, mudei de deck, caí de novo. É realmente complicado e tem que ser bem consistente para conseguir. Eu estou postando este vídeo antes dos outros vídeos de Chegando no Lenda. Por quê? Porque eu quero! Porque eu acho legal, porque eu estou com vontade. É um vídeo onde eu vou analisar a minha tomada de decisão na última partida, na partida de Rank 1, 5 estrelas. Eu já havia chegado no Rank 1, 5 estrelas, 3 vezes, essa foi a quarta. As 4 vezes eu peguei caçador e as 4 vezes foram caçadores mecanoides. Então, Mirror Match, eu estava com deck de caçador mecanoide. Eu vou pausar este vídeo também e explicar algumas coisas sobre o matchup. Espero que vocês gostem. Se vocês quiserem ver a partida inteira, sem pause, sem análise, sem nada, eu vou deixar nos comentários também o link para o VOD. Tem VOD da live inteira, se vocês quiserem ver a live inteira. Depois a gente vai recortar bonitinho com o editor e vai postar as partidas também. Nesse dia eu fiz umas 10 partidas. Eu estava ali no Rank 1, 4 estrelas. Caiu uma, subia, caia, caia, subia, blá, blá, blá. Até chegar nesse nível e finalmente conseguir. Espero que vocês gostem. Em breve também eu vou postar um guia de como chegar no Lenda. Como eu fiz para chegar no Rank Lenda. E eu tenho certeza que vocês vão gostar demais porque ninguém vai falar o que eu vou falar para vocês. Vamos lá? Então, esse é o VOD, minha carinha ali. Eu minimizei o chat para não me distrair. Estava bem focado, mastigando a pasta de amendoim. As 4 vezes eu peguei caçador. Está vendo? As 4 vezes eu peguei caçador. As 4 vezes eu peguei caçador. O que é essa? Moeda, olá a moeda. Eu saí com a moeda. Nas outras 3 vezes eu não tinha começado com a moeda. O meu winrate com a moeda é 70%. Sem a moeda, 48%. Olá, olá, Ursatron. Ursatron também. Olha, uma mão boa. Uma mão muito boa. Uma mão muito boa. Só analisando a mão aqui. Ursatron é uma carta excelente para você fazer moeda e Ursatron no turno 2. Ela é um 3-3 que te dá um outro mecanoide. O click-clack por si só já é uma carta que tem muito valor no turno 3. E o especialista em fogos, a especialista em fogos, consegue fazer com que o Ursatron compre mais uma carta. Que é uma coisa que às vezes falta no caçador de mecanoide. Então uma mão muito boa. Logo no jogo final. O Digão gritando. O Digão jogando CS gritando pra caralho. Eu acho que eu saio essa hora e fecho a porta porque... Estava ficando nervoso já. O Digão estava gritando pra caralho. Eu estou tentando concentrar ele. Joga bem que dá dois. E aí nervoso, velho. Tremendo. Coração disparado a mil. Não é frio na barriga. Tem sim, ó. Caralho. Olha a cara que eu fiz. Cara, Venenotron no turno 2. Venenotron é uma carta que geralmente você quer guardar pra tirar um mecanoide magnetizado. Uma situação um pouco mais crítica ou combo com o lança-mísseis. Venenotron no turno 2 é um jeito do meu adversário dizer. Eu estou desesperado. Eu não tenho uma mão legal pra lidar com isso. Beleza? Então eu fiquei muito agradecido porque eu tenho como lidar com isso facilmente por causa do meu... Aí, ó. Agradeço. Agradeço. A barrinha de donate ali em cima estava na live. Então não tem como tirar. Consegui tirar o Venenotron e ainda desenvolver um pouquinho de campo. Com essa bomba. Estou suspirando, velho. É foda. A emoção é foda. Desceu o Orsatron. Provavelmente eu moedei, magnetizei a ameaça replicante e troquei isso aí. No começo desse matchup é bom trocar e controlar o campo. A ameaça replicante, pra quem não sabe, deixa três menininhos na mesa. Então eu resolvo o campo e ainda desenvolvo o meu. Eu tenho um 0-2 na mesa, eu fico com 3-1-1. Pra não deixar o cara também se desenvolver. Porque ele pode fazer um mecanoide muito grande. Eu não tenho como lidar com um mecanoide muito grande. Se ele começa a magnetizar e vir fácil. Magnetizar e vir fácil. É uma jogada que Hunter faça. Olha só como eu consigo ler minha própria mente. Que legal. Caramba, eu previ minha própria jogada. Eu sou um gênio. De mim mesmo. Eu me conheço. Isso é bem legal. Chat minimizado. Eu tô concentradão no jogo. Galvanizador. Dessa hora eu tô um pouco preocupado. Por quê? Eu sei que ele teve um turno 2 de merda. Que ele jogou o dinamitron. E aí... Galvanizador pode ter reduzido o custo de alguns mecanoides muito importantes. Como traje de guerra. Lança mísseis. Explodidores. E etc. Então eu falei assim. Caramba, o cara pode vir com muita força nos próximos turnos. O que fazer? Aqui eu tenho várias opções. Dava pra magnetizar um click-clack e manter o domínio do campo. Dava pra jogar um ursatron e trocar os dois na bomba ali. De forma que fique só o dolinho no campo. Também não é uma troca ruim. Não é ruim não. E depois eu pensei um negócio que eu vou falar até no vídeo. O ursatron eventualmente eu quero jogar no começo do jogo. Pelo menos. Ele tem uma força muito grande. Inclusive em questão de complicar. Melhor jogada pra mim seria se ele magnetizasse esse dolinho e viesse fácil. Melhor jogada pra mim seria se ele magnetizasse e viesse fácil. Por quê? Eu tenho bomba e especialista em fogos. Ele magnetizou. Eu tô assim. Vem fácil. Vem fácil. Vem fácil. Só vem fácil. Não pensa em nada. Só vem fácil. Porque eu jogar bomba. Fazia especialista de fogos na bomba. GG ele. Concedia ali. Não tinha mais jeito. Ok. Trocou. Tirou o meu. Livrou o campo. Não tem problema. A jogada ainda é bomba. Especialista em fogos. Comprei o meu mecanóide com o ursatron. E aí ele gastou mais uma peça do combo extremamente forte. Que é o lança-missiles e veneno-tron. Ele jogou o veneno-tron na 2. Jogou o lança-missiles agora na 5. E eu sei que eu tô bem na frente. Mais um dolinho. Reduz mais o custo. Mas aí tipo. Eu já tô com bastante vantagem. Olha a sorte aqui nessa bombinha. Bacana né. Ele poderia ter vindo a bomba dele na minha. E ia ficar um pouco pior de fazer troca. Mas eu ainda tive alguma sorte. Próxima jogada eu tenho também. Bastantes opções. Talvez a mais interessante. Seria fazer clique-clack. Ou encher esse campo aí. Pra bomba poder acertar. Em mecanóides que tem um pouco menos de valor. E aí eu troco essa bomba. Domino esse campo. Ou eu poderia simplesmente perder. Já que ele tá com duas cartas. Eu tô com cinco. Posso começar a esmorcar ele. Olha lá. Posso começar a esmorcar ele. Foi a sensação que eu tive. Por quê? Eu tenho a mesa replicante. Eu tenho o clique-clack. Eu posso enfiar um monte de mecanóides nisso aí. E já começar a bater na face. Eu tenho muito mais recurso que ele. O meu começo de jogo foi muito bom. E essa mesa não tá tão forte assim. Se essa mesa ficar maior. Eu tenho como lidar com alguns mecanóides mecânicos. Se você pensar. Alguns mecanóides magnéticos. Se você pensar bem. Eu coloco essa ameaça replicante. Mesmo que ele remova o meu mecanóide. Eu deixo os menininhos no campo. Ele já gastou o lança-mísseis dele. Eu sinergizo com o clique-clack e continuo batendo. Mesmo se ele remover os mecanóides. Deixo o mecanóide em campo. Tem traje de guerra. E aí é muita força. É muita força. Nesse momento eu tô preocupado com uma coisa. Que é ele ter uma magnetização grande de zilex. Pra poder voltar o meu mecanóide. Beijo, senhor Antônio Blizzard. Beijo, senhor Antônio Blizzard. E aí eu já começo a rezar. Pro senhor Antônio Blizzard. Pra ele não ter. Pra ele não ter um... Olha só. Só acredita. Só acredita. Não tem um zilex. Não tem um veneno-atron com lança-mísseis. Aí é minha. Veneno-atron com lança-mísseis seria troll, velho. Seria muito troll. E eu rezando pro senhor Antônio Blizzard. E a ideia que eu tive. Ele teve que começar a controlar o campo. Porque eu comecei a pressionar ele um pouco. Eu vou continuar magnetizando. Senhor Antônio Blizzard. É nóis, meu brother. Senhor Antônio Blizzard. Eu acredito em você, senhor Antônio Blizzard. Você acredita em mim? Senhor Antônio Blizzard, por favor. Senhor Antônio Blizzard. É nóis, bradezinho. Míster Antônio Blizzard. Sempre acreditei em senhor Antônio Blizzard. Senhor Antônio Blizzard. É nóis, velho. Totonho. Totoninho. Totoninho. Totoninho da galera. Totonho Amor. Totonho Blizzard. A gente sabe que a gente precisa fazer isso, Totonho. Senhor Antônio Blizzard, vamos, senhor Antônio Blizzard. Senhor Antônio Blizzard. O Slarcav já atacou, senhor Antônio Blizzard. Senhor Antônio Blizzard, vamos, senhor Antônio Blizzard. Vamos, senhor Antônio Blizzard. Ele jogar um traje de guerra seco na mesa é a prova de que ele tá ficando sem recurso Ele não vai ter lança-mísseis veneno-tron, não vai ter, não tem jeito Ele já usou os dois, né, o Sr. Antonio Blizzard Eu já tomei várias viradas no final boss, Sr. Antonio Blizzard, não faz isso não Sr. Antonio Blizzard! Tamo tranquilo, tamo no jogo, Sr. Antonio Blizzard, tamo no jogo Aranha-bomba, foda-se, não acredito em aranha-bomba, não acredito Eu sou muito idiota Eu tenho 6 de dano aqui 6 de dano Mais 5 11 Mais 2 13 Cara, eu não consigo fazer conta mais Eu tava tão nervoso, velho Mais 2, 13 Mais 2, 15 Letal É isso mesmo, Sr. Antonio Blizzard 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 Só fala que é Eu não quero saber mais nada Eu só vou na face e pronto Só vou na face e pronto Acabou, gente Acabou 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 Ah 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 E será aí um joguinho? Ai, velho! Porra! Velho, eu tô tremendo muito, velho. Eu tô tremendo muito, cara. Obrigado pelo sub, Matheus. Ai, velho, puta merda. Puta merda. Eu tentei tantos meses, velho. Nunca mais portaria, Hilo. Nunca mais, velho. Nunca mais. Eu estava aqui e sempre acreditei. Pessoal, manda no chat. Sempre acreditei. Perdeu o letal. Sempre acreditei. Espero que vocês tenham gostado, queridos. Momento único pra mim, momento único pro jogador de Hearthstone. Se você joga Hearthstone, se você gosta de assistir Hearthstone, você sabe o quanto as pessoas tentam e se empenham em pegar o Rank Lenda. E que é difícil, e que é suado. Realmente, o chat mandando mensagem naquela hora. Eu abri o chat e estava... Sempre acreditei, estava aqui e vi. Sempre acreditei, estava aqui e vi. Sempre acreditei, estava aqui e vi. O Grulendo, o Grulendo, o Grulendo. Velho, muito legal. Muito legal. Fiquei emocionado durante um tempo. Depois eu conversei com vocês. Estava um tempo também sem postar vídeo no YouTube. Porque, infelizmente, a plataforma não está valendo a pena. Os vídeos não têm alcance. Os vídeos não chegam dos inscritos. Eu estou muito chateado com isso. Mas esses vídeos são muito especiais para mim. Então, mesmo que ninguém jamais veja, eu quero ter salvo na internet para quando eu quiser lembrar desse momento, com carinho, eu poder acessar e me ver falando, Sr. Antônio Blizzard, vamos, Sr. Antônio Blizzard. Eu acredito. A gente tem que fazer isso, Sr. Antônio Blizzard. As nossas lives são twitch.tv barra Jogue Como Ogro. Eu sou um apaixonado por jogos. Eu sou narrador e comentarista de Hearthstone. Quem ainda não tem acompanhado os Masters e Grand Masters. Me sigam nas redes sociais. Eu tenho postado no Twitter, no Facebook, no Instagram, principalmente. Um pouco também na aba de comunidade do YouTube. Trabalhando junto com o Coma, com o Venom, com a Anais Silvestre, com o Tesda. E são pessoas sensacionais. Hoje eu sou um contratado da Blizzard, uma coisa que eu nunca pensei para a minha vida, desde criança, jogo jogos da Blizzard. Desde Warcraft 2. E agradeço muito a todo o apoio de vocês, vocês que são subs na Twitch, vocês que fazem doação, vocês que são membros no Facebook, no Facebook não, vocês que são membros aqui no YouTube, apesar de o canal estar um pouco parado no momento. Eu acho que eu não consigo deixar de fazer isso, deixar de fazer vídeos, porque sempre existem momentos memoráveis que eu quero compartilhar com vocês. Então, as outras partidas, que também são partidas muito boas, que aconteceram até eu chegar nesse momento, até eu chegar no ranking 1, cinco estrelas, para fazer o Final Boss, também serão postadas. E eu também farei esse guia de como chegar no Lenda. E eu tenho certeza que vocês vão gostar das informações que eu tenho para divulgar, em questão de estatística, em questão de aproveitamento, em questão de mentalidade, em questão de metagame. Muito obrigado por terem assistido, se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam, deixem o like, deixem aquele comentário carinhoso, eu leio todos e respondo com muita atenção. Um beijo do Ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho